Alô galera, então, tô meio sumido aí, mas não tô parado não, a gente tá em estúdio gravando duas músicas Eu vou sumir e foi bom pra você, daqui a pouco a gente tá com um site, tá com um show aí E aí, vamos chamar a galera e tal Então, eu tô aqui pra mostrar mais uma música nova O nome da música é Não Sei Por Quê Espero que vocês gostem Vamos lá? Não Sei Por Quê Não Sei Por Quê Você foi aparecer Agora Não Sei Por Quê Com tanta coisa pra fazer Você chegou Vejo um filme Veio um livro Não Sei Mais O Que Vou Fazer Pra Te Entender Pra Poder Te Encontrar Se Você Não Quiser Ouvir Faço Isso Com Essa Canção Pra Poder Te Esperar Eu Voltei Não Sei Por Quê Não Sei Se Eu Digo Você Pode Acreditar Não Sei Por Quê Não Sei Por Quê Se É Tão Bonito Amanhã Eu Nem Posso Sonhar Eu Nem Posso Sonhar Pra Poder Te Esperar Eu Voltei Não Sei Por Quê Não Sei Por Quê Não Sei Por Quê Você Foi Aparecer Agora Não Sei Por Quê Com tanta coisa pra fazer Você Chegou Você Chegou Vejo Um Filme Veio Um Filme Veio Um Livro Não Sei Mais O Que Vou Fazer Pra Te Entender Pra Poder Te Encontrar Pra Poder Te Encontrar Se Você Não Quiser Ouvir Faço Isso Com Essa Canção Pra Poder Te Esperar Eu Voltei Não Sei Por Quê Não Sei Por Quê Não Sei Se Eu Digo Você Pode Acreditar Não Sei Por Quê Se É Tão Bonito Amanhã Eu Nem Posso Sonhar Pra Poder Te Esperar Pra Poder Te Esperar Eu Voltei Eu Voltei Eu Voltei Então é isso galera, quem gostou, curte aí, faz um comentário maneiro, se inscreve aqui quem tá no Youtube, então e até a próxima canção. Grande abraço!